Você pode entrar lá e meter o louco, né? Com menos de 16 anos, você tem que pedir autorização para os seus pais. Mas dos 16 aos 18, você pode sentar lá e fazer o concurso, pô. Ninguém, só botar a sua identidade lá, com 16 você vai fazer, você pode pagar a inscrição. Menos de 16 é o que tem que pedir autorização. Mas com mais de 18 anos, na verdade com 18 anos de idade ou mais, você pode tomar posse. Evandro, você conhece algum aluno, se eu passo cedo? Conheço, cara. Eu conheço um aluno meu que passou de 16 para 17 anos no TJ São Paulo. E o que ele fez? Demorou para enxabar. Quando enxabou ele tinha 18 anos, ele entrou. Depois ele fez outros concursos, né? Ele é analista do TRT hoje, taxando para juiz. Ele entrou muito jovenzinho e foi mudando de mão. Então, 18 anos ou mais.